Fala galera, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo agora da discussão. Nós já falamos das nativas digitais, um videozinho aqui embaixo, aqui em cima. E agora a gente vai falar das imigrantes digitais. Lembrando que as imigrantes digitais são aquelas nascidas antes da década de 80, as quais tiveram mais contato com as mídias analógicas, né, a TV, a rádio, do que a mídia digital. Então elas estão se adaptando a esse mundo digital, estão aprendendo ao longo desse período, diferentemente das nativas digitais, que já têm uma facilidade, já nasceram em um mundo completamente digital. Então acompanha a gente aí, já dá aquele like no vídeo, já se inscreve no nosso canal, que vai ter bastante coisa ainda muito bacana para a gente estar discutindo e trazendo aqui no canal. Então vamos lá, nós vimos já como é que funciona a mídia digital com as nativas digitais. E agora a gente vai observar como que isso funciona nas imigrantes digitais, né. Como que a mídia digital está presente nas imigrantes digitais e o que elas acham dessa influência, se influencia ou não, e a parte da medicalização com as imigrantes digitais. As imigrantes digitais ficaram então, como a gente já trouxe no vídeo da metodologia que está aqui em cima, a girassol, a hortência e a amarilis. Então nós temos essas três participantes que são as imigrantes digitais. Em suma, nas imigrantes digitais, nós tivemos como mídias mais utilizadas também as mídias digitais. WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix e Globoplay. A Netflix e a Globoplay foram duas mídias diferentes trazidas pelas imigrantes digitais do que as nativas digitais que utilizavam mais o Instagram e Facebook. E o WhatsApp também. Então as imigrantes digitais trazem um pouquinho da parte do entretenimento das mídias. Então, trazendo esse conceito de que elas utilizam mais a mídia digital, a Amarilis explica porquê, né. E ela traz o seguinte, entre aspas. Para mim, WhatsApp. Assim, disparado. WhatsApp, tanto profissional quanto trabalho e até mesmo como meu mediador. O filtro para informações porque a gente não consegue hoje ter tempo para ver tudo que sai. Então, como os grupos que eu participo são bem diversos, assim, se tem algum tema que salta, alguma coisa urgente, daí sim eu vou numa mídia, sabe, buscar mais informação. Então, acaba sendo um filtro de realidade através das pessoas que eu conheço. O WhatsApp é isso. O Netflix é entretenimento, né. Então, a gente consegue observar que uma parte que a Amarilis trouxe, a mídia digital, ela serve como filtro de realidade para ela. e que o Netflix, mais para entretenimento. Isso é uma diferença entre as nativas e as imigrantes no sentido de utilização da mídia digital. Então, relembrando aqui, quem não viu o vídeo das nativas digitais, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima e acompanha lá. A Hortência também traz essa vivência dela com a mídia digital da seguinte maneira, entre aspas. É isso. O WhatsApp é a facilidade de você estar fazendo uma coisa e ter que parar, e você já utiliza o WhatsApp. Se você ligar, você já perde um tempo. E o Facebook para ver notícias, né. É não para a vida social, mas é para ficar lendo o que está acontecendo, essas coisas assim. Então, a Hortência também utiliza a mídia digital para estar se informando, para estar aí atualizada a partir das informações que surgem nessas mídias digitais. As mídias digitais são campos de explorações múltiplas, né. Através delas a gente pode se informar, a gente pode se entreter, serve também para a educação, traz algum sentido de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Entretanto, o que mais chama atenção na contemporaneidade, e aí entra a nossa discussão cultural dentro desse aspecto, que é as fake news, que são as fake news. Já que as participantes trouxeram essa questão de informação através das mídias digitais, e a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente está vivendo na contemporaneidade referente às fake news e como elas aparecem na mídia digital, tá. Então, o que são as fake news? São notícias falsas que são compartilhadas digitalmente. Segundo dados do Ibope, 2018, 9 em cada 10 internautas brasileiros recebem fake news. Então, como é que funcionam essas fake news, tá. As notícias falsas que esses 90% de internautas recebem, isso falando em internautas brasileiros, isso foi feito em aspecto nacional, foram caracterizadas como 76% conteúdo de informação enganosa e falsa, 56% eram notícias antigas sendo tratadas como novas, 45% eram conteúdos manipulados, 37% tinham título que não condiziam com o conteúdo. E os outros 37% eram 100% de informações falsas, ou seja, informações totalmente criadas. Então, vejam que a fake news, ela também traz aí suas características, ela pode vir de várias maneiras. O Ibope, 2018, também traz uma situação interessante, que é onde está presente essas fake news, né. As fake news foram lidas em 80% dos casos no Facebook, 75% no WhatsApp, 23% contada pessoalmente, 18% no Instagram, 15% no YouTube e 8% no Twitter. Então, as mídias digitais vêm sendo utilizadas como forma aí de dissipar as fake news. E, consequentemente, isso pode trazer problemas no nosso filtro de realidade, como trazido pela imigrante digital, sobre o filtro de realidade que, às vezes, buscamos nas mídias digitais e que elas buscam, as imigrantes digitais, dois tudo buscam na mídia digital. Nós também temos, além das fake news, as deep fakes. O que são deep fakes? São imagens montadas, elas podem ser através de aplicativos ou por inteligência artificial. Então, dá de pegar a minha imagem, dando um exemplo aqui do vídeo, colocar uma fala diferente do que eu estou fazendo, ou até mesmo mudar as questões de lábio, para que saia a palavra, como ela deve ser dita de outra maneira. Enfim, muda totalmente o contexto do vídeo e faz a gente pensar que aquilo é real. Existem deep fakes aí que chegam a confundir até especialistas e é uma questão que a gente tem que ficar atento também quando a gente fala de fake news. Para as imigrantes digitais, além dessa questão de informação, traz a mídia digital, elas também vêm como um facilitador. Facilitador no sentido de ser rápido, ágil, de ser fácil a comunicação. Então, ele traz essa nuância de facilitador, em virtude de ser muito rápido, muito ágil e fácil. Então, a girassol traz um pouquinho dessa fala, entre aspas, está totalmente direcionado hoje. Ele, quando ele iniciou, hoje ele é uma ferramenta comercial. Aí tu acessa, tu curte, tu acessa um link, já direciona, tu já compra online, antes tu abria site. Então, ela traz essa questão de facilidade, de estar tudo na palma da nossa mão e tudo ser muito rápido. Porém, existem aí alguns contrapontos quando a gente fala da influência da mídia digital, principalmente quando a gente fala do corpo. tendo em vista as imigrantes digitais, elas têm contrapontos à questão do corpo. A Amarilis, ela parece não se identificar com o espelho digital, que ela vê todo dia, né? Tendo uma concepção mais material do que digital de suas escolhas e determinações. Então, ela fala o seguinte, entre aspas, assim, falando de Instagram, né? É inegável a importância do Instagram, mas eu não tenho acesso, eu não tenho acessado muito. Eu tenho visto, assim, esse último semestre, o semestre que eu entrei para dentro das minhas questões e o meu e a minha comunicação digital com o mundo ficou no WhatsApp, que a ele é funcional. Então, assim, é muito interessante que eu olhe e parece que eu não estou me olhando nesse espelho digital. Consigo fazer entender? É muito interessante isso, porque quando ela fala de pesquisa sobre esporte, eu estou no momento que eu estou questionando qual deve ser a minha meta esportiva. a minha meta, porque a gente olha, admira, né? Conhecidos e desconhecidos que se superam. Isso é admirável, mas, assim, qual é a minha meta? Adequada para a minha realidade, para os meus objetivos. Então, eu estou mais nessa busca, que eu sei que não é... Eu tenho primeiro ter essa resposta dentro de mim, para daí eu saber onde eu vou buscar. Que daí tem as mídias, né? Mas, assim, eu não sei se tem a ver com a pergunta. Bom, essa é uma fala que a gente traz da nossa roda de conversa. É trazida pela Mariles. Então, quem tem dúvida aí de como funciona essa parte das falas, tem aqui no linkzinho da metodologia. Mas o que a gente conseguiu captar dessas informações é que a Mariles, ela não se vê nesse espelho digital. Ela não se compara com outras pessoas que também fazem, por exemplo, na prática dela, a prática da corrida. E também, logo, ela não se espelha nesse sentido de corpo, de também ter uma performance ou ter a mesma performance que determinada pessoa que ela segue na mídia digital. Também de encontro a um padrão corporal, a Hortência contribui com uma fala bem bacana, onde ela entra mais nessa questão de padrão corporal, que também foi abordada pelas nativas digitais, mas as imigrantes digitais oferecem contrapontos. E aí ela traz, entre aspas. Mas eu acho que o padrão é a gente que escolhe. Se a gente está feliz, como a gente está, é o meu padrão. Esse aqui é o meu padrão. Se não está bom para você, então as imigrantes digitais parecem, nesse sentido, exercerem um contraponto a essa influência de corpo, de padrão corporal, trazido pelas mídias digitais, que são as mídias que elas mais utilizam. Então tem uma situação bem interessante, trazida por Santos, Zobola e Mesa Arroba, 2020, é um estudo de 2020, onde eles observaram que a TV, junto com outros meios de mídia, faz uma tentativa de imprimir uma padronização de beleza, sendo direcionada à audiência feminina, exclusivamente à audiência feminina, desconsiderando outras formas de ser mulher. Ou seja, estipulando um padrão de que a mulher tem que ser a mulher que trabalha, a mulher dona de casa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher perfeita, e aí ela não pode ter outras características, ela não pode ter outras formas de ser, a não ser aquela mulher quase uma super heroína. Então, dessa forma, o corpo feminino vem se tornando alvo de uma medicalização intensa, com o intuito de transformar qualquer mulher em um padrão de beleza, colocando na mídia, aparentemente, com estratégias como cirurgias, medicamentos e procedimentos estéticos, até. Esse campo de padrão de beleza, ele favorece, de certa forma, a hiatrogênese social. E aí, quem tiver a dúvida sobre a hiatrogênese, nós temos aqui o videozinho lá na introdução, que a gente, eu da medicalização, que a gente troca uma ideia sobre isso, e a gente traz as hiatrogênese de Ivan Illes. Então, isso colabora para uma hiatrogênese social, na medida que as mulheres se tornam cada vez mais dependentes de medicamentos e de saberes médicos, para alcançarem o determinado padrão que é estipulado pela mídia. Tanto nas nuances de corpo, como de medicalização, as nativas digitais parecem sentir mais essa pressão do que as imigrantes digitais, como a gente viu anteriormente nesses contrapontos e nas falas da Hortência e da Amariles. Amariles até acrescenta sua visão com esses padrões corporais, com esses padrões de corpo, que são impostos a partir da mídia digital que elas utilizam, e ela traz uma situação bem interessante, de um ponto de vista dela, onde ela traz o seguinte, entre aspas. Eu ouvi falar isso há uns 20 anos atrás. O que acontece? Por que que sai de um modelo assim e fica, né, seria... Eu nunca fui atrás disso. Mas por que os designers de moda são gays? Ok? Então, assim, um corpo extremamente guia, ou mais feminino que o corpo masculino vai chegar. Sabe assim, o corpo, como é que fala quando não tem sexo, quando é uma coisa assim que você não sabe ser masculino, feminino, é andrógeno. Então, esse perfil andrógeno, ele é traçado e ele não é... Nunca fui atrás, mas assim, já me serviu para desencanar disso também. Então, a Marilis traz a ideia dela, a partir desse conceito, que desse contraponto, que esse padrão corporal, ele é estipulado pela moda. E aí, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e até mesmo como um corpo andrógeno, tendo em vista que o nosso trabalho, ele também envolve as nuances de corpo que aparecem no trabalho. Então, o corpo andrógeno, o que é um corpo andrógeno? Ele é um corpo que não é nem masculino e não é nem feminino, quando a gente fala de sexo, né? O corpo andrógeno, ele fica no meio termo entre os dois sexos. Porém, ele não tem o objetivo nem de ser um, nem de ser outro. E também não quer dizer que quem tem um corpo andrógeno é homossexual, ou enfim, ou bissexual, ou outro gênero. Não quer dizer que ele busque isso também, mas o corpo andrógeno não é um corpo culturalmente construído. Ele é uma forma de se pensar, uma forma de se vestir é uma forma de viver em sociedade. O corpo andrógeno, ele é uma identidade que representa todas essas formas, né? De pensar, se vestir e viver em sociedade. Ao falarmos de um corpo sarado, por exemplo, ele tem as mesmas concepções do corpo andrógeno quando a gente fala que é culturalmente construído. Inclusive, a medicalização, ela está presente nos dois tipos de corpo, tanto no corpo sarado quanto no corpo andrógeno. Quando ela envolve esses dois corpos e traz soluções para que chegue a um determinado corpo, ao corpo sarado, ou corpo andrógeno, a partir de saberes médicos, a partir de cirurgias, a partir de medicamentos, a partir de várias formas e até mesmo de exercício físico, como a gente já abordou lá na parte da medicalização, que o exercício físico também é uma forma de medicalizar o corpo. E o corpo andrógeno, tanto quanto o corpo andrógeno quanto o corpo sarado, então, eles também sofrem com o fenômeno da medicalização no sentido de alterar as formas e características corporais a partir de um modelo praticamente biomédico. Então, a partir dessa visão das imigrantes digitais, conforme elas trouxeram da utilização das mídias digitais, como o WhatsApp, Instagram e as mídias digitais de entretenimento, de trazer essa concepção de que as mídias digitais, elas trazem uma informação, um filtro de realidade, a gente consegue observar, fazer algumas perguntas no sentido de que, em meio a tantas turbulências e tecnologias, para onde que vai o nosso corpo? Em qual sentido a medicalização vai nos levar? Temos escapatórias a essas formas de subjetivação do corpo, seja em um padrão corporal, seja em um corpo sarado, seja em um corpo andrógeno? Talvez não tenhamos ainda respostas concretas para essas perguntas, mas entendemos que os significados, eles são advindos do digital. Conforme a humanidade se desenvolve, o corpo ciborgue, as fake news, as deepfakes, os corpos perfeitos e a super saúde e o fenômeno de medicalização, eles se fundem para construir uma nova sociedade. Cabe a nós resistirmos ou não a esses fenômenos encontrados em uma era digital? Lembrando que uma situação interessante também vem com a questão das imigrantes digitais, a questão de identidade. Quando a gente fala de identidade, e aí Palfrey e Gesser, eles nos trazem essa ideia das imigrantes e nativas digitais, que é uma outra situação que a gente pode estar trocando uma ideia aqui, é que as imigrantes digitais, elas têm uma dificuldade um pouco maior de ter várias identidades. O que eu quero dizer? As nativas digitais, elas têm uma facilidade em criar a sua identidade na rede, nas redes sociais, e aí ela pode ser o que ela quiser em cada rede. Por exemplo, no Instagram, ela pode ser a Musa Fitness. No LinkedIn, ela pode ser a empresária. No Twitter, ela pode ser uma ativista. e assim, ela muda as suas identidades de acordo com a mídia, de acordo com as redes sociais. O que as imigrantes digitais têm um pouquinho mais de verdade? O DAD até está compartilhando o seu CPF, seu RG, para fazer o seu cadastro na rede digital. Então, elas exercem o mesmo papel em todas as redes, diferente das nativas digitais, que têm essa facilidade e fluidez de criar suas identidades, de alterar suas identidades de acordo com as redes sociais. Bom, galera, basicamente é isso que a gente veio trocar ideia sobre as imigrantes digitais na parte de discussão. Então, a gente falou das mídias que elas utilizam, como elas utilizam, como é feita essa influência, e aí a gente viu que há seus contrapontos nessa influência, e vimos também para que elas utilizam essas mídias digitais e como que entra a medicalização em todo esse processo. E aí a gente pode ver a hiatrogênese social de Ivanís. Então, galera, muito obrigado. Já dá um like aí se gostou, já manda um comentário, vamos trocar uma ideia. Esperamos vocês aqui para os próximos vídeos, então se inscreve aí no canal para saber das novidades, tá bom? Galera, muito obrigado. Forte abraço a todos vocês.